Sabe aquele detalhe que ninguém te conta? Aquele detalhe específico do torno que ninguém te conta? Isso mesmo, aquele detalhe que vai fazer você não estragar uma peça, aquele detalhe que vai fazer você programar em CNC um torno e ganhar mais de 7 mil por mês, aquele detalhe que vai te dar uma certificação e uma validação em todo o território brasileiro. Eu sei que você precisa de uma certificação nacional, eu sei que você precisa da Carteira Nacional do Torneiro Mecânico e eu tô com a minha aqui, ó, eu tô com a minha Carteira Nacional do Torneiro Mecânico aqui, validada em todo o território nacional. Então você quer aprender a frezar, chanfrar, você quer aprender, ser um profissional capacitado, competente e desenvolver as maiores técnicas e habilidades do mercado, ser um profissional desenvolvido, ser um profissional capacitado para entrar em uma multinacional, trabalhar aí nas maiores empresas do mercado, ter gabarito para apresentar um certificado aqui, ó, um certificado como esse, validado com selos, né, com a nossa empresa, ó, tem selos, né, como o Mec, autorizado pelo Mec, esse selo que a gente ganhou aqui em 2023, o selo da ISO que a gente tem, o selo é muito importante na hora da apresentação e muito mais, a gente tem carta de recomendação para o profissional, então esse certificado você vai ter a disponibilidade na segunda semana de curso, a carteira do Torneiro Mecânico aqui, você tem a carteira na primeira aula já, eu libero a carteira como se fosse uma certificação que você vai estar fazendo o curso com a gente, ó, olha que carteira linda, aqui atrás da carteira, no verso da carteira, ó, você tem aqui, ó, Torneiro Mecânico, frezador, operador de torno CNC, programador de torno CNC, então eu vou te capacitar a essas funções e a essas operações especiais que a gente sabe que hoje no mercado tem baixíssimo tipos de profissionais qualificados e ainda mais, além da carteira, vai estar descrito aqui no certificado as capacitações, frezais de superfícies planas, frezais de superfícies horizontais, né, rebaixos, frezas, planas, mesas, divisores circulares, muitas coisas, muitas aplicações profissionais que nenhum outro curso, nem mesmo, vou falar para você, nem mesmo o Senai vai te dar dentro desse curso. Uma mentoria técnica de mais de 15 anos de carreira minha que eu vou passar para você de uma forma de curso aqui com uma certificação validada em todo o território brasileiro, tá bom? Então, quer mais? Vou te dar ainda mais três bônus, né, como afiar brocas, ajuste de superfícies e muito mais, meu aluno, muito mais dentro desse curso ainda você vai poder ter acesso à minha agência de emprego. É muita coisa bacana em um único curso. Aqui abaixo eu vou deixar as marcas que a gente tem uma parceria, tá bom? Algumas empresas que a gente já encaminhou alguns jovens nossos, tá? A gente faz o encaminhamento dos nossos alunos para essas empresas, tá bom? Da localidade do aluno. E também eu vou deixar aqui o depoimento dos meus alunos, que é muito importante você dar uma olhada, tá bom? E aí, tem cronograma de aula, tem depoimento propriamente dos meus alunos, tem toda a estrutura do meu site. O meu curso, ele está dentro da Monetize, então você pode ir lá, você pode pesquisar sobre a plataforma no YouTube, no Google. Você vai ver que é uma plataforma super séria. Estou quatro anos dentro da Monetize e outros cursos também na área da mecânica. Então, seja bem-vindo, te espero na primeira aula. Lançamos esse curso esse mês. Quero que você seja um torneiro mecânico, tá bom? Então, estou aqui com uma peça que a gente fez, que é uma peça que a gente ganhou um prêmio, tá bom? Como melhor peça em equipamento, tá? A gente desenvolveu essa peça aqui. Dessa peça aqui foi um sucesso. A peça aqui se originou esse curso, aonde a gente conseguiu ganhar esse selo, tá bom? E dessa peça aqui, na linha automotiva, né? A gente conseguiu criar esse curso e desenvolver os demais materiais para vocês. Mas, dessa peça aqui, surgiu o curso de vocês de torno mecânico. Mas, assim, a gente, graças a Deus, vem fazendo um trabalho aí muito bacana com a sociedade. Então, quer criar peças e componentes como esse aqui, ou no torno mecânico, ou numa frezadora, ou em materiais específicos, quer ser um profissional competente, de qualidade, quer ser um profissional mesmo, aprender metrologia, aprender a parte específica do torno, ou aprender a nomenclatura, ou do básico ao avançado, né? Que a gente está falando do básico ao avançado. Essa é a sua hora. Então, eu estou te esperando na primeira aula. Veja aqui o depoimento dos meus alunos e vem, vem que são pouquíssimas vagas. Tchau, te espero na primeira aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.